Olá, pessoal! Eu sou a Poliana, do Poliartes Crochê. Tudo bem com vocês? Como vocês viram aqui no título do vídeo, esse vídeo é de comprinhas! Isso mesmo! Comprinha aqui pro nosso canal, pro nosso ateliê, né? Pra minha produção aí de trabalhos pra ser vendido na feira. Como vocês sabem, eu trabalho na feira livre. E essa é a minha primeira compra aqui de 2020. Não é de barbante, gente, porque como vocês sabem, eu ainda não estou comprando barbantes. Graças a Deus! Estou eliminando todos que eu tenho aqui, todos os barbantes, todas as sobras. Só depois a gente tá repondo nosso estoque, tá? Veja bem, meninas, olha só. Que maravilha! Eu compro panos de prato, vem pra mim de Pernambuco, né? As minhas amigas lá da feira, quem traz pra mim, elas vão comprar confecções e aí elas trazem pano de prato pra mim. Só que dessa vez, olha só que maravilha! Eu já tinha trago, elas já tinham trago pra mim uma vez e agora eu fiz uma compra um pouco maior, gente. Tava até um pouco mais barato. Veja bem, gente, aqui é um pano de prato bem grande, ó. Na realidade, uma inscrita aqui do canal colocou pra mim no outro vídeo que eu fiz, onde eu tinha feito essa compra, eu falava que era um pano de prato que parecia ser dois, porque ele é bem comprido, tá vendo? Mas ela me falou que tem um nome chamado de toalha chá. Gente, esses panos aqui, a gente coloca no bico de crochê ao redor. Se a gente fizer um bico bem grande, vai ficar parecendo uma toalha de mesa, tá? Aquelas toalhas menores pra mesa de quatro cadeiras, mesa redonda. Se nós fizermos só com um bico grande aqui na lateral e naquela ali também, dá pras pessoas usarem pra cobrir o fogão. Eu tô com a fita métrica aqui, gente, ó, porque eu tava medindo. A medida desse pano é 90 por 70. 90 assim, por 70 assim. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Desculpa porque eu tô com o celular na mão e gravando ao mesmo tempo. Ó, essa é a primeira estampa. Olha que coisa mais linda. Dá pra gente brincar aqui muito com as cores. Vou tá usando as minhas sobras de fio aí pra poder fazer os biquinhos. Olha esse aqui, ó. Que lindo. Ó, dá pra gente brincar com rosa, com amarelo, com verde. Dá pra mesclar bastante. Espero que deixe pra vocês verem aí, porque aqui é noite. Olha esse aqui vermelho com essas flores. Ó, eu abri só alguns, pessoal, aqui. Por quê? Porque eu comprei, ó, deixa eu tentar arrumar aqui. Eu comprei cinco pacotes. Cada pacote vem assim, ó, fechadinho, lacradinho. Cada pacote vem dez unidades. Então, eu comprei cinquenta toalhas chá, tá? Cinquenta. Aqui tem quatro pacotes fechados. Todos são as mesmas estampas aqui que eu tô mostrando pra vocês, por isso não tem necessidade de eu tá abrindo todos, tá? Ó, todos vêm essas mesmas estampas. Vem três estampas de cada pacote. Aí vem um que vem uma estampa diferente. Ó, esse aqui, gente, da corujinha, coisa mais linda. Dá pra gente fazer amarelo, laranja. Ó, esse azulzinho aqui, olha. Eu tô apaixonada por esse azul, gente, ó. Olha que lindo. Quem for uma costureira aí, dá até pra dividir no meio, mas acho que não, não ficaria legal. Olha só, gente, deixa eu dividir aqui pra vocês verem. Se ela não é como se fossem dois panos de prato juntos, ó. Ó, eu dividi aqui no meio. Ó o tamanho que ficou. Tamanho de um pano de prato. Né? Então, esse é o azul. Esse aqui é a estampa da maçã. Ó, dá pra gente brincar aqui com o rosa, o vermelho. Essa tá linda, dólar verde. Fazer um bico bem legal. E tenho essa estampa aqui. Do bule, né? Dá pra gente fazer um bico preto, um bico amarelo. Então, é isso, meninas. Deixa eu passar aqui pra vocês, antes que eu me esqueça, o valor de cada pano, gente. Vocês não vão acreditar por quanto que saiu cada unidade desse pano aqui pra mim. Gente, esse pano saiu pra mim a 4 reais a unidade, tá? A 4 reais a unidade de cada pano. Deixa aí nos comentários pra mim se compensou ou não compensou essa minha compra. lembrando que eles medem 90 por 70. Dá pra mim tá vendendo, se eu colocar um bico maior como toalha, dá pra mim vender aqui em média, gente. Eu vendo um pano desse, vocês também vão me dizer o que vocês acham desses valores. Com o bico simples, apenas o caseado ao redor. Deixa eu tentar mostrar aqui, peraí. Ó, com aquele bico simples, tá? Só o caseadinho nas duas laterais e um biquinho de no máximo 3 carreiras aqui, eu estou vendendo a 15 reais. Se eu colocar um bico maior, um bico maior dos dois lados, um bico de 6 ou 7 carreiras, eu estou vendendo a 20 reais. E se eu fizer bico nas 4 laterais, tá? Um bico todo pra pessoa tá usando como toalha, eu estou vendendo a 25. Então, me deixa aí no comentário o que que vocês acham, se o preço tá bom, se não tá bom. Lembrando que ele foi o valor de 4 reais a unidade cada, tá? Então, eu comprei 50 panos, comprei 5 pacotes, cada um vem 10 unidades. Me deixa aí no comentário a dica de vocês, como que eu posso estar fazendo, se vocês acham que o preço tá legal ou não, que tipo de bico eu posso estar colocando aqui pra agregar mais valor ou não, porque eu trabalho em feira, né? Como vocês sabem, eu tenho que estar vendendo um produto mais em conta, tá? Então, me deixa aí. Esses eram valores que eu vendi da outra remessa, tá? Eu vendi de 15, de 20 e 25, dependendo do formato do bico. Então, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês aí, tá? Me deixa aí no comentário, compartilhem o vídeo aí com as amigas de vocês, tá? Deixe um likezinho aí, gente, que é muito importante pro nosso crescimento aqui do canal, tá? E se inscrevam, né, gente? Vocês que estão aí vendo esse vídeo no YouTube, caiu aqui de paraquedas, como diz a Jaqueline Larrea, deixem aí, se inscrevam e deixem o like de vocês, tá bom? Então, é só isso. Espero que vocês tenham gostado. E beijo, beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!